Para a volta do Vermais nas Escolas, hoje a dona Sheila Cardoso foi visitar a escola básica Aníbal César, que fica sabe onde? No bairro São Vicente, aqui na nossa querida Itajaí. E por lá tem oficinas de música com profissionais incríveis do grupo Cambaki, que a gente conhece. Eles participaram do nosso Vermais especial de aniversário de Itajaí do ano passado e a gente se apaixonou por eles. Hoje, imagina só esse povo talentoso ensinando, né amiga? Boa tarde, é contigo. Qual que é o clima aí agora? Oi Flávia, boa tarde para você e para você que está ligadinho no nosso Vermais. O clima por aqui é de animação, hein? O dia da escola sendo comemorado em alto estilo aqui na escola básica Aníbal César, que é uma das maiores escolas aqui de Itajaí e tem essas oficinas no contraturno escolar. Agora, Flávia, é o momento que a criançada está chegando, né? Os estudantes da tarde estão chegando e também está rolando então essas oficinas. Aqui agora está acontecendo uma oficina de violão e de cultura popular. Mas antes da gente conversar com os estudantes, antes da gente conversar com os professores também, eu vou conversar com a diretora, que é a professora Elenice Furtado, está aqui ao meu lado, porque aqui do Aníbal César são muitas oficinas. Tem de música, mas tem muitas outras oficinas também, né? Professora Elenice, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a vocês. Boa tarde, Flávia. É um prazer recebê-los hoje aqui no Aníbal, no Dia da Escola, sobre a nossa educação integral. Nós atendemos 300 alunos todos os dias no contraturno escolar. A escola hoje tem cerca de 1.700 alunos, 44 turmas, e o contraturno da educação integral funciona com metade dos alunos vindo de manhã e metade vindo à tarde. Os alunos que estudam à tarde vêm no contraturno de manhã, chegam aqui, recebem o lanche, participam das oficinas, almoçam conosco, voltam para as oficinas e depois, às 13h30, eles vão para o horário deles de aula. E os alunos que estudam de manhã ficam até às 13h30, almoçam e ficam nas oficinas até 3h da tarde. São 18 oficinas que são oferecidas. Então, a nossa educação integral é muito variada. Além das oficinas de música, de violão, de percussão, de panfarra, de sopro, nós também temos a oficina de culinária, e eu já faço aqui um convite para o Ver Mais vir aqui para ver como é que as nossas crianças fazem receitas com materiais reutilizados. E aí nós temos a oficina de literatura, enfim, nós temos 18 oficinas interessantes demais para os nossos alunos. Para os alunos, para toda a comunidade escolar, eu vou agradecer, por enquanto, a professora Helenice, que é a diretora Flávia. Eu já conheci essa oficina de culinária enquanto eu estava aqui esperando, já marquei, inclusive, uma receita para a gente fazer com eles. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar essas oficinas de música, que são incríveis esse trabalho que é realizado aqui no Aníbal César. Até daqui a pouquinho, tá? Vou voltar a conversar com ela, a dona Sheila Cardoso, que está ao vivo na Escola Básica Aníbal César, no bairro São Vicente, aqui na nossa Itajaí. E agora ela vai contar para a gente sobre as oficinas, porque eu estou ouvindo, ó, já está rolando. É contigo, amiga! Oi, Flávia, olha só! Vocês estavam ouvindo esses estudantes que já estão expertes quando o assunto é música. Eles estavam aqui apresentando com os professores. A professora Morgana, que está ali, Flávia, que a gente já conhece muito bem, é a professora da oficina de violão. E o professor Elton é o professor de cultura popular. Eles estavam tocando a anunciação, né? Lindos essa música, tem uma letra maravilhosa. E agora, Flávia, eu disse que eu precisava de uma entrevista com uma estudante, né? Para saber por que ela gosta de participar. E daí a Giovana, na verdade, um monte de gente se prontificou para dar entrevista. A escolhida foi a Giovana para representar todo mundo. Giovana, conta para a gente. Você já participa há bastante tempo das oficinas? Faz uns dois anos, um ano que eu já participo da oficina de violão. E tu gosta da oficina de violão? Sim, eu toco culelê também. E aí, me diz uma coisa assim, você está estudando aqui na escola. Quando você crescer, você pensa em seguir alguma carreira na música? Você gosta disso? Sim, eu queria tocar o culelê daí. Olha só, está vendo, Flávia, como é importante a música, né? A gente incentivar os estudantes a aprender novas coisas, né? Novos conhecimentos. E aí está o professor Elton aqui, que a gente já conhece também. Professor, aula de cultura popular para essa moçada aqui. Conta para a gente, assim, o que você vê no ensino-aprendizagem deles, que melhorou depois que eles participam dessas oficinas de cultura popular, as oficinas de música em si. Boa tarde. Boa tarde. É uma coisa que desenvolve neles bastante, é o trabalho coletivo, né? Eles tocam em conjunto, tem toda a interação entre eles. A gente cultiva esse respeito, né? Através da cultura popular, que a gente traz a própria cultura deles. A gente tem vários alunos de outros estados, né? Do Norte, Nordeste, do Brasil. A gente traz a própria cultura deles. E aí trabalha um pouco de tudo para todo mundo conhecer a cultura dos outros locais. É, sim. Através da música, principalmente, né? Nós trazemos também dança, poesia, cordel. E isso é apaixonante, né? Eles se envolvem bastante. Sim, são apaixonados, né? Dão um show para a gente todo dia. A gente acaba aprendendo com eles. Professor, obrigado. Obrigada, Giovana. Eu vou deixar vocês agora, gente, participando aí da aula. Porque, Flávia, nós temos outras oficinas que acontecem aqui. E o professor Paulo, que a gente conhece também, é o responsável pela oficina de fanfarra. Essa oficina está acontecendo agora, olha só. E ele está instruindo os estudantes. E para participar de qualquer oficina que acontece aqui na Escola Aníbal César, Flávia, tem vários requisitos. E o aluno precisa se inscrever e, claro, atender a esses requisitos para aí, então, ser selecionado. Existe toda uma seleção, toda uma avaliação aqui na escola. São muitos estudantes. E aí, todos os que se inscrevem passam por essa seleção para ver se podem ou não participar das oficinas. Agora, gente, eu vou deixar vocês com um sob-som aqui da oficina de fanfarra. E daqui a pouquinho, a gente volta mostrando mais uma oficina que acontece aqui na Escola Aníbal César, Flávia. Pelas informações, gente, estou dizendo que eu estou com ciúme. Eu queria estar lá, adoro essa animação. Um beijo, daqui a pouco eu volto contigo. E quando você chegar, quero detalhes da animação dessa garotada, né?